Música Olá, seja bem-vindo ao canal da Priscila, meu nome é Manitel Já vai deixando o like, escrevendo aqui embaixo no canal se as crises estão chegando agora Volte sempre, eu estou aqui no banheiro da clínica que eu mostrei para vocês aí no início do vlog Porque ali está, porque na clínica está cheio Porque na clínica tem muitas pessoas, só não tem como gravar, falar com vocês Finalmente consegui pegar o papel com o secretário do neuro Para dar a entrada no passe livre do Telson Noel Para não ficar pagando passagem de ônibus, porque é muito caro, muito custo Eu sempre tenho mostrado para vocês aí no vlog, resolvendo algumas coisas para o Telson Noel Tenho gravado mais fora de casa do que dentro de casa Se você gosta desse tipo de vlog, assista aí até o final E não deixe de assistir todo o anúncio que ajuda muito aqui no nosso canal Família, eu fui aqui ao lado para pegar um encaminhamento aqui para fazer o raio-x Para a dentista E aqui do lado é a clínica municipal da criança Eu vou ver se eu consigo ali resolver uma coisa para o Telson Noel Aí daqui a pouco eu falo com vocês Eu falei aqui com a recepcionista para tirar dúvidas sobre atendimento, a consulta no neuro Telson Noel Porque como vocês sabem, Telson Noel ainda não tem plano de saúde Então tudo que eu vou resolver é no particular Eu estou preparado, ou seja, tenho conseguido levar Telson Noel aí nessas consultas Fiz o mapeamento cerebral, foi também valor à vista E só tenho que agradecer a Deus Mesmo assim eu tenho que tentar conseguir o atendimento pelo SUS Só que a própria recepcionista comentou que não tem por aqui, está demorando o atendimento E falou que é em outro bairro Mas aí eu não vou no outro bairro não Eu vou continuar com esse neuro mesmo Como esse neuro que eu estou indo é preço popular, o valor é mais em conta Então vou continuar levando nesse neuro Só que eu não gosto muito do atendimento desse neuro Então eu queria levar Telson Noel em outro neuro Mas Deus sabe todas as coisas Em nome de Jesus eu estou esperando uma resposta do Telson Noel Ao longo dos vlogs eu vou falando para vocês aí O que eu estou tentando resolver para o Telson Noel E ainda estou na pendência de conseguir fazer um plano de saúde para ele Agora eu vou lá tentar fazer o raio-x que a dentista me passou Para que eu consiga ver uma obturação que saiu aqui no canto da minha boca, do dente Porque às vezes incomoda quando eu vou escovar os dentes Agora eu vou nesse edifício Para tentar fazer o raio-x Já entrei em contato com a recepcionista lá da clínica E vamos lá ver se eu consigo pegar ainda hoje esse raio-x Para conseguir ir lá no dentista Olá, tem que ser identificada aí? Olá, 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 olá Ah, tá, obrigada Corredor escuro Eu não paro nenhum momento Estou sempre resolvendo alguma coisa Para ir para cá Então vou aqui Enquanto isso aqui é aguardando a senhora tem dita Vou chamar aqui o meu nome Isso aqui é o consultório E aqui está bem gelado Pronto, já peguei aqui meu raio-x E agora eu só entrei em contato com o dentista Para fazer a marcação Para fazer a sua obturação Para ver o que precisa ser feito aqui no meu dente Então é isso Eu vou agora ali pegar o elevador Vou fazer um lanchinho Meu marido está cuidando de hotel agora na parte da manhã Que está na escola Para ele daqui a pouco já trabalhar Então acompanha aí Vou mostrar para vocês rapidinho Esse rodo shopping Me lembro que eu nunca mostrei para vocês Aqui tem várias lojas Aqui tem restaurante Delícias do sabor Tem também até academia Roupa de criança Roupa infantil Tem acho que é moda plus size aqui Tem até caixa eletrônico Tem também loja de sapatos Tem muita coisa aqui dentro É praticamente um shopping, né? Mas é um shopping menor Um shopping que não tem escada rolante Como outros shoppings aqui Da minha cidade de São Gonçalo Lembro daqui Uns 10 anos atrás que eu vim com a minha amiga Uns 10, 15 anos A gente tomava meu café com chantilly Uma torta maravilhosa Que vendi aqui, na verdade Que é o que eu estou vendo que mudou Agora é restaurante Tem muita coisa aqui Aí eu vou ver se eu compro um sal Aqui para me comer rapidinho Já vou embora para casa Para não demorar Comprei aqui essa empada de frango Do Catuperi Do famoso Guaravita Aqui da cidade do Rio de Janeiro Só que aqui esse shopping Está um calor Parece que nem tem ar condicionado Aqui tem um ventilador enorme Mas Mesma coisa que nada Então vamos comer aqui rapidinho Para ir para casa Para não atrapalhar meu marido Já estou com saudade do meu bebê Da mamãe Ele foi para a escola Aí eu falo que Então o Samuel é estudioso Aí eu vou comer aqui Muito saborosa A empada está aprovada Ainda ganhei um cartão de fidelidade Acho que completando uns oito carimbos Oito ou dez Se eu não me engano Ganho uma empada Como todo mês Eu venho nessa cidade aqui Para ter o Samuel no Médico Posso dar uma passadinha Para comprar a sentada E aproveito também Ganho mais um carim Que eu não soube Aproveitar as promoções Uau, uau Uau, uau Cadê o bebê? Mamãe, pode chegar Com aquela festa Ai, estou muito cansada Nem está olhando para vocês Esse bebezão lindo da mamãe E está rindo aí Pão de forma aqui Ele é açucarado Não sei o que tem aqui por fora Então, o Samuel é uma amendoim Eu só não sei se ele vai gostar Porque vai ser a primeira vez que ele vai comer Eu comprou em uma amendoim O que é uma amendoim E não sei o que é uma amendoim 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 O que é uma amendoim canto Não sei o que é uma amendoim Não sei o que é uma amendoim Calma aí Calma aí, teu Samuel Fala com a família, amor Que você não gostou do amendoim Que mamãe comprou Fala com eles, amor Conversa um pouquinho com eles Como foi a escola hoje Fala com eles Que você gostou de estudar Que você repetiu Mais de uma vez a comida Até o Samuel agora resolveu comer um amendoim Comem aí, amor Não quer não? Deixa eu te dar outro Eu acabei de dar para ele o amendoim e ele comeu Toma Então o salmão é de graça O salmão é assim Quando é uma cor diferente ele fica meio cismado Se vai comer ou não É porque tem um açúcar Em volta do amendoim Ele gosta de amendoim puro Ele gosta de coquinho É assim que eu falo, amendoim, coquinho Está cuspindo aqui de novo Agora eu voltei para falar com vocês Que estamos no quarto Estamos aqui um pouquinho no ar-condicionado Eu e o Telsamuca Aqui já quase quatro horas da tarde Sabe o que ele fez? Pegou meu celular que estava carregando E simplesmente está ali mexendo no celular Telsamuel, vem aqui Telsamuel Ele está arrumando Telsamuel está tirando foto com meu celular Aí eu fui lá na galeria Tem um monte de foto lá do Telsamuel Mas não é foto legal não É foto às vezes com tela preta Porque ele coloca às vezes a mão na frente da câmera Se ele estiver achando que está usando O celular Para fazer besteira Isso é um perigo Porque ali tem um aplicativo do meu banco Telsamuel pode mexer ali Em coisas importantes da conta Então tem que vixar Telsamuel Telsamuel está demais Está muito inteligente Você está exagerando na inteligência O dedo dele como é que fica? Mãe é a boca dele Fecha a boca, mamãe Fecha a boca, mamãe Criado linda, mamãe super bem Amar ele Mamãe aconchega amar ele Mamãe ama demais Mamãe fica Mamãe fica O tempo eu vou fazer um carinho nele Dando aconchego Aí mamãe tem ali Casa para limpar Tem chão Que está sujo Está cozinha Mamãe falou assim Não, vou ficar lá no quarto Vou tomar um banho Cheguei cansada Fui sair de manhã Como vocês acompanharam aí E nós somos filhos de Deus Nós merecemos descansar Porque se for para mexer com o caso e limpar Não tem como descansar E a semana é puxada Vocês que acompanham o canal sabem Que aqui é bem corrido Sexta para sábado Eu vou tirar um tempinho para fazer uma faxina na casa E durante a semana eu vou tentando organizar Aí como eu posso O importante é descansar a mente Relaxar um pouquinho Porque a vida é muito agitada Então é isso Daqui a pouco já vou levantar Vou preparar um café Um misto quente Para tomarmos aquele café delicioso Você vem tomar café com a gente O Teteu agora está tomando o chocolate dele da tarde E eu, claro, não sou boba nem nada Também vou tomar o meu café da tarde Estou no quarto E minha jantinha vai ser essa Jantinha de preguiçoso Cup and noodles de carne Eu coloquei aqui queijo ralado A luz está bem baixa Porque meu marido trocou a lâmpada do quarto Então está um ambiente bem agradável O Téu Samuel já está mimindo Aqui já é oito horas Meu marido está trabalhando E daqui a pouco ele chega em casa Então está somente aqui Eu, Téu Samuel e Deus E eu já estou cansada Estou aqui no quarto Aproveitando um pouco e descansando A iluminação não está muito boa Como eu falei com vocês Porque eu estou no quarto Mas antes que eu esqueça de finalizar no dia de hoje O vlog não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado desse vlog abençoado E também agradeço cada um que tem acompanhado aí o nosso vlog E também as visualizações Mas o like está muito baixo Sei que muitos conseguem acompanhar pela TV Como eu também acompanho aí outros canais E eu não consigo deixar like Mas aquele que gosta de acompanhar aqui o nosso vlog Vai lá rapidinho Através do celular E deixa lá um like Não custa nada E também ajuda o Youtube a compreender Que você está gostando Aqui dos meus vlogs Então é isso Eu estou ficando por aqui Deus abençoe a vida de cada um de vocês Também não esqueça De se inscrever aqui embaixo no canal Se você caiu de paraquedas Se você chegou agora no canal Volte sempre Um beijo no coração de vocês Fiquem todos na parte de Deus E aguardo vocês aqui no próximo vlog Tchau 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 Tchau